Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Raid Neyrego e este é o canal Saber de Deus. Agora eu te pergunto, você quer saber de Deus? Se quiser, fique comigo até o final deste vídeo e receba do Papai do Céu uma benção maravilhosa para a tua vida. Receba também nosso abraço carinhoso, pois a Palavra de Deus diz, como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em união. Não sei como você chegou a este canal, mas deixa eu te falar algo muito importante. Você escolheu a melhor parte. Receba a paz do Senhor, que a paz do Céu desça sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, teus amigos e todos aqueles a quem você ama e quer bem. E então, vamos dar continuidade ao estudo diário da Palavra de Deus? Mas antes, não esqueça de deixar logo aí embaixo o seu like, diga nos comentários que você já fez o estudo um dia e compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Isso vai mostrar ao YouTube que nosso conteúdo está sendo bem aceito. Seja um semeador, uma semeadora da Palavra de Deus. Deus, agora eu quero orar com você. Se coloque em posição de reverência e oremos. Pai querido e Santo Deus, bendito seja o nome do Senhor, o Criador e Mantenedor de toda a vida. Se estamos aqui para estudar a tua Palavra, é porque fomos tocados pelo poder do teu Espírito Santo. Muito obrigado por nos atrair para perto de ti. Não permitas que o inimigo das almas impeça de termos esses momentos de comunhão contigo, pois é isto que requeres de nós. Jesus nos deixou o exemplo quando passava noites em oração diante da tua presença. Não conheço a situação destes que estão orando comigo, mas te peço que não permitas que ao término deste estudo saiam daqui sem a certeza de que tiveram um encontro contigo. Agora, elevamos nossa mente e nosso coração a ti, pois queremos que se cumpra a tua Palavra em nossa vida como está escrito. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, ontem, hoje e para todos sempre. Amém. Até amanhã. Fiquemos agora com a leitura da Palavra no livro de Gênesis, capítulo 8, 9, 10 e 11. Esses capítulos dão continuidade à história de Noé. E, a partir de agora, Deus quer falar ao meu e ao teu coração. Gênesis, capítulo 8. Diminuem as águas do dilúvio. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus. E a copiosa chuva dos céus se deteve. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de cento e cinquenta dias. No dia dezessete do sétimo mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. E as águas foram minguando até ao décimo mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos nos montes. Noé solta um corvo e depois uma pomba. Ao cabo de quarenta dias, abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou-a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros sete dias e, de novo, soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele. Trazia no pico uma folha nova de oliveira. Assim, entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então, esperou ainda mais sete dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Noé e sua família saem da arca. Sucedeu que, no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então, Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E, aos vinte e sete dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé, saí da arca, e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. Os animais que estão contigo de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos, e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Noé levanta um altar. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro, e disse consigo mesmo, Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o designo íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Gênesis capítulo 9 Gênesis capítulo 10 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 Bependo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus dois irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizer o filho mais moço, e disse, Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou, Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda trezentos e cinquenta anos. Todos os dias de Noé foram novecentos e cinquenta anos, e morreu. Gênesis, capítulo dez, descendentes dos filhos de Noé. São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Canaã e Jafé, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mezeque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. Os de Javan são Elisá, Tarsis, Kitim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias em suas nações. Os filhos de Cã, Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi, Sebá, Avilá, Sabdá, Rahamá e Sabteca. E os filhos de Rahamá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calmé, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive. Reobote, Ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Recém. Mizraim gerou a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naftuin, a Petrossim. A Casluim, de onde saíram os filisteus, e a Capturim. Canaã gerou a Sidon, seu primogênito, e a Ete. E aos Jebuzeus, aos Amorreus, aos Gergazeus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos Zemareus e aos Amateus. E depois se espalharam as famílias dos Cananeus. E o limite dos Cananeus foi desde Sidon, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim até Lasa. São estes os filhos de Can, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Eber e irmão mais velho de Jafé, também lhe nasceram filhos. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfachade, Ludi e Aram. Os filhos de Aram, Uz, Ul, Jeter e Mas. Arfachade gerou a Salah, Salah gerou a Heber. A Heber nasceram dois filhos. Um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome de seu irmão foi Jukta. Jukta gerou a Almudá, a Selefe, a Azarmavé, a Gerá, a Adorão, a Uzal, a Dikla, a Obau, a Abimael, a Sabá, a Ofir, a Avilá e a Jubabe. Todos estes foram filhos de Jukta, e habitaram desde Messá, indo para Cefar, montanha do Oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações. E destes foram disseminadas as nações na terra, depois do dilúvio. Gênesis, capítulo 11 A Torre de Babel Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros, Vinde, façamos tijolos e queimêmos-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chega até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, Desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Descendentes de cem, são estas as gerações de cem. Ora, ele era da idade de cem anos, quando gerou a Arfachade. Dois anos depois do dilúvio, e depois que gerou a Arfachade, viveu cem, quinhentos anos, e gerou filhos e filhas. Viveu Arfachade trinta e cinco anos, e gerou a Salah. E depois que gerou a Salah, viveu Arfachade quatrocentos e três anos, e gerou filhos e filhas. Viveu Salah trinta anos, e gerou a Éber. E depois que gerou a Éber, viveu Salah quatrocentos e três anos, e gerou filhos e filhas. Viveu Éber trinta e quatro anos, e gerou a Peleg. E depois que gerou a Peleg, viveu Éber quatrocentos e trinta anos, e gerou filhos e filhas. Viveu Peleg trinta anos, e gerou a Reú. E depois que gerou a Reú, viveu Peleg duzentos e nove anos, e gerou filhos e filhas. Viveu Reú trinta e dois anos, e gerou a Serugui. E depois que gerou a Serugui, viveu Reú duzentos e sete anos, e gerou filhos e filhas. Viveu Serugui trinta anos, e gerou a Naor. E depois que gerou a Naor, viveu Serugui duzentos anos, e gerou filhos e filhas. Viveu Naor vinte e nove anos, e gerou a Tera. E depois que gerou a Tera, viveu Naor cento e dezenove anos, e gerou filhos e filhas. Viveu Tera setenta anos, e gerou a Abrão, a Naor, e a Arã. São estas as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor, e a Arã. E Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai. A de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéreo, não tinha filhos. Tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua Nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Tera vivido duzentos e cinco anos ao todo, morreu em Arã. Arã, onde ficaram.